Boa noite a todos, boa noite professor Abel Ferreira, tudo bem? Robson Nogueira, da Rede Multicomunicação. Queria que você falasse um pouco a respeito da classificação do Palmeiras para a próxima fase da Copa do Brasil e quais foram os pontos positivos e negativos do jogo de hoje. Olha, nós trazíamos uma vantagem boa que construímos em nossa casa. Nós tínhamos essa intenção. Sabemos o quanto é difícil de jogar aqui por variadas razões. Pela viagem que é vir aqui, pelos dois dias de descanso que só tivemos. Pela qualidade do nosso adversário, uma equipa organizada, uma equipa com pegada aqui em sua casa. Um calor que é difícil de jogar aqui. Um calor que desidrata muito os nossos jogadores. Um relevado nas condições que vocês viram. Portanto, aqui uma série de adversários que nem é boa nem para nós, nem para Fortaleza, que estava à procura do resultado e com um relevado, se calhar melhor, podia ter naqueles dois ou três remates que fizeram no início, em vez da bola sair fora, se calhar tinha ido no golo, não é? Mas fica aqui uma eliminatória a duas mãos, onde nós fomos melhores e merecemos estar na próxima fase. Mas parabéns ao Fortaleza pelo jogo de hoje, pela vitória, como se entrega e se doa ao jogo em sua casa. E parabéns aos meus jogadores, porque estávamos onde queríamos estar. Abel, aqui Henrique Totti do GE. Pegou um pouco de surpresa o Ender que fora do banco hoje. Queria que você falasse um pouco o que levou você e a Comissão Técnica a tomarem essa decisão. Eu não sei porque essa pergunta já ficou fora o Jailson, já ficou de fora o Fabinho, já ficou de fora o Luís Adriano. A sua função é fazer perguntas e muito bem. A minha função é escolher os jogadores que eu entendo que devem jogar. E para este jogo eu entendi que os centravantes deviam ser outros. Boa noite, Abel. Lucas Uchoa. Quero falar de um jogador específico, que é o Zé Rafael. Você teve ano passado muito bem o Veiga, se lesionou. O Scarpa conduziu o time ao título brasileiro, saiu. E eu quero falar do Zé Rafael porque eu conheci o Zé Rafael jogando no Londrina como meia. E contigo ele faz praticamente várias funções. Não vou dizer todas porque ele não joga no gol, mas várias funções ele faz contigo. Eu queria que você fale dessa evolução do Zé Rafael como atleta. Olha, quando eu cheguei aqui no Palmeiras, ele já fazia... Você chama aqui como segundo volante. Acho que foi o Vanderlei Luxemburgo que o puxou para segundo volante. E na minha opinião pode fazer muito bem essa posição, que era a posição que eu depois dei continuidade. É só pelas características que ele tem, pela inteligência de jogo que ele tem, pela maturidade que ele já tem, que adquiriu com os outros treinadores e agora comigo. Em função da incapacidade que nós tivemos de contratar um número 5, olhámos para dentro e percebemos que podíamos, com a ajuda dele, claro, que ele tinha que aceitar, me disse, deixou ficar o ego em casa para servir os interesses do clube. E isso, para mim, é o que mais me encanta nos jogadores. E isso é aquilo que tu vês, o jogo... Ele sabe os terrenos que pisa, ele é inteligente. Ele deu um passo atrás, na minha opinião, na posição, mas deu dois passos à frente na grandeza que ele tem dentro de uma equipa. Mas isso é só a minha opinião. Abel, boa noite. Eu queria que você falasse da primeira, da escalação, o que você pensou, né? Você colocou o Tabata e também o Richard Hughes. E eu sei que você não gosta de falar, mas você, mais uma vez, foi expulso. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, se realmente está demais isso. Eu vi que foi um lance ali que você reclamou de uma falta. Enfim, se você pudesse falar sobre essas duas coisas. Posso sim, como sempre fiz. Em relação às alterações ou às trocas que fiz, são normais. Não tínhamos o Arthur, porque o Arthur não pode jogar esta competição. E nós optamos por meter o Bruno, que já tinha jogado, curiosamente, no primeiro jogo contra o mesmo adversário, o Fortaleza. Ali o Rios, optamos por rodar ali um bocadinho, ficar com o Zé mais a cinco e dar ali um bocadinho de frescura. Procurar com que o Rios nos desse um bocadinho de frescura. O Menino também é um jogador que tem jogado muito. Experimemos o Veiga até ao limite, né? Inclusive, ele teve a oportunidade de nos poder dar o golo da tranquilidade. E no lance seguinte, o nosso adversário faz o golo. O futebol é isto, né? Nós temos aquela oportunidade do Veiga e não conseguimos fazer golo. Ou melhor, fizemos, mas estava invalidado. E na jogada seguinte, no lance seguinte, o Fortaleza faz o golo. E cresce no jogo, porque os jogos aqui são muito emocionais. Mas felizmente os meus jogadores manteram o controle, focaram-se nas tarefas defensivas. Era preciso juntar para defender e eles o fizeram. As substituições também foram feitas nesse sentido. Acho que com a entrada do Naves nos deu tranquilidade. Nos deu ali uma segurança defensiva maior, para depois poder sair na transição. Em relação à expulsão, é assim. Se vocês forem contar todas as expulsões que eu já tive, desde que cheio ao Brasil, faz três anos, treinador mais longevo, é claro que é mais um. Como te disseste bem, eu levei o primeiro amarelo por reclamar com o juiz, porque antes há uma falta por trás do central, do capitão. Essa é que é a consequência do lance. Há uma falta que o árbitro não dá amarelo. Tudo bem, eu falei com o fiscal de linha, disse espero que seja assim para os dois. Se for assim para os dois, não tem problema nenhum. O mesmo fiscal de linha que me expulsou, porque acho que foi ele que me expulsou. No lance seguinte, há uma dividida do Rony, de ombro, e o árbitro entendeu que devia dar amarelo. E eu reclamei ele bem amarelo, por isso, por ter reclamado. E a seguir, eu nem sei se foi vermelho direto ou se foi vermelho direto. Foi por uma... reclamei da falta que, na minha opinião, foi sobre o Veiga. Mas acho que foi o quarto árbitro que me expulsou o resto. Eu não sei o que é que lhe ia dizer. Abel, boa noite. O importante é que o Palmeiras continue a cumprir os seus objetivos. Isso é que é o mais importante, é o Palmeiras. E o treinador do Palmeiras, como ainda disse, acho que foi na última coletiva, que ia levar mais cartões, que era para descansar. Há sempre esse lado positivo. Descansar, não viajar, ficar em casa, curtir a família, controlar o jogo e comandar o jogo sentado no sofá, como foi contra o Santos, a beber a minha água com gás, tranquilo, perna cruzada em cima do sofá, meter o auricular aqui no ouvido, desfrutar da minha equipa. O orgulho que tenho de ver esta equipa a jogar. Se o clube quiser prolongar o meu contrato nestas condições, eu passo a comandar a equipa a partir de casa, se me deixarem. Abel, boa noite. Você leva a classificação para São Paulo, é verdade, você está classificado para a próxima fase, isso é um fato. Falando do desempenho da sua equipe, é incomum ver o Palmeiras atacando menos, com a qualidade, com o elenco que tem. Hoje o primeiro tempo foi um chute a gol só do Rony, e no segundo tempo ainda teve dois, três lances ali de contra-ataque. Falando do desempenho do seu time, era um risco calculado, ou você acha que de fato o time foi um pouco abaixo? Olha, o que eu acho que é incomum, acho que é uma boa palavra que tu utilizaste, incomum, é ver uma equipa que em mais ou menos três anos tem três ou quatro vitórias, em três anos deve ser a equipa que menos perdeu, na história do futebol brasileiro. Incomum deve ser uma equipa ter ganho tanto em tão pouco tempo, isso é que é incomum. E nós vamos, seguramente como foi o jogo de hoje, como é que eu vou pedir aos meus jogadores para ter a frescura física, quando o nosso adversário teve mais um dia de descanso que nós. Jogou em casa no último jogo, nós tivemos que ir fora, tivemos que viajar de avião, menos um dia de descanso, com seis ou sete jogos em cima das costas, seguidos como eles, como eles também. E chegar aqui com este gramado, quando estamos à frente da eliminatória, e proporcionar um jogo fantástico. Meus amigos, isto nós temos que ser verdadeiros, não podemos esconder, não podemos fechar os olhos àquilo que é a realidade do futebol brasileiro. Portanto, se nós queremos condições, queremos bons jogos, como nós já os fizemos, temos que criar condições para que os jogadores estejam frescos, que repousem, e que nós tenhamos em conta esta logística toda. Você sabe a que horas é que hoje vou chegar a casa? Daqui a três dias temos que jogar outra vez. E eu pergunto-me, que onde disse ao seu colega, não, fique tranquilo que eu vou levar mais uns cartões para descansar, mas não sou só eu que preciso descansar. Os meus jogadores precisam descansar, e sinto que os árbitros também precisam descansar. Eu não os vejo frescos a correr para trás e para a frente, nem os vejo frescos nas decisões. Porque senão o árbitro este árbitro estivesse fresco nas suas decisões, no lance que eu levei o primeiro amarelo, ele antes tinha que ter dado um cartão amarelo, e isto é que é factos, eu não estou aqui a inventar nada. Factos. E um facto, eu fui expulso. É outro facto. Factos. Se o árbitro estivesse fresco das decisões dele, era impossível ele anteriormente não ter dado um cartão amarelo ao zagueiro, e um minuto depois ter dado cartão amarelo ao Rony, no mesmo jogador, no mesmo lance. Portanto, isto não é só com os treinadores, não é só com os jogadores. Eu acho que os árbitros também estão cansados, sinceramente. É a sensação que eu fico pela frescura física, e não só pela frescura física, pelas decisões que eu vejo eles a tomarem, e a dualidade de critérios. Só isso. Abel, você sai um pouco preocupado hoje, em cima ainda disso do desgaste físico, porque acho que hoje foi um dos jogos que eu vi, que é o Fortaleza e tudo mais, mas ainda pega aquilo que você falou, que tem a diferença de uma recuperação de dois para três dias, enquanto o Coritiba agora são três, e mais uma só. O Navarro sentiu alguma coisa ali no segundo tempo? Sentiu, sim. Claro que faz diferença. Eu tenho um núcleo de saúde e performance que nós trabalhamos, e que o espermemos, porque nós usamos todos os recursos que o clube tem, e isso faz uma diferença tremenda, teres dois dias ou teres três dias, e depois não é isso, depois é a sequência de jogos que tens. Em Inglaterra eles têm um Boxing Day, fazem dois meses, nove jogos, mas a seguir dão 15 dias de férias. Aqui é... é siga, vamos embora, estamos aqui para competir, estamos aqui para jogar, e é isto. Em relação ao Navarro, como tu disse, teve uma lesão muscular, ainda não sabemos qual o nível da gravidade, não foi seguramente pelo uso de jogo, seguro que não foi, talvez por isso que eu te estou a falar, a quantidade de viagens, o sono, a logística, o gramado, o campo, não sei se se escorrogou neste gramado, e se esticou, o que eu sei é que ele sentiu ali algo, ainda não preciso falar com ele, ainda para perceber como é que ele se lesionou. o som. O som.